Música Primeira de semana no novembro na festa lá Volta vem Juscema Gomes, volta lá no Tarsese Neto A Nessa vai, controla a terapia, está tudo com o Zedete, passou a volta Vai pra faixa, trabalha, desce e leva aí na carteira Vai Juscema Gomes, volta agora vem Raque Maranda Volta a trícola e retorna, volta lá no cansa, vai Alô, David Eduardo, prepara o dia novo voo Vai pra faixa, controla Juscema Gomes, dá pra terceira direita com esse fim de cair Vai pra faixa, controla, atrapalha, desce no voo Aperta velho vento, aproxima-se na faixa, trabalha velho vento Desce a potência na direita, pois se ele cair Aí vem Juscema Gomes, vem Juscema Gomes, vem Juscema Gomes A pensador está trabalhando, controla, desce no voo Aperta velho vento, aproxima-se na faixa, trabalha velho vento Vai descendo, leva na carne Vai descendo, Juscema Gomes, volta agora vem do Tarsese Maria Aperta velho vento, empolha, desce no voo Aperta velho vento, passa a volta, vai pra faixa, atrapalha, desce na caixa E na caixa Aperta velho vento, volta na queda, volta na pista, vem Ricardo Ezeca, volta no voo e volta Mário Aí basta, trabalha, controla, vai indo os elementos Aperta velho vento, só volta, trabalha, desce na direita, pois se ele cai Aperta velho vento, na pista, os cavalete se apresentando, vai no voo e aperta, vai unir, descendo Vai acalma, passa a volta, trabalha perfeito, vai unir na pista Aproxima-se da faixa, controla, vai unir, desce na caixa do boi Aperta velho vento, vai trabalhando, volta agora, vai unir, não volta Mário Aí desce na pista, controla, trabalha, vai indo, tem tempo, passa a volta Vai pra faixa, trabalha perfeito, aperta vai indo, tem tempo Aperta velho vento, vai dar carga Aperta vai marcar essa boi Volta, volta agora, vem Fila Araújo, retorna, vem a quente, 94, volta Mário Aperta velho vento, controla, trabalha no seu boi, aperta valdeiro, valdeiro Aí a dobra é na pista, controla, vai pra franja, é acalma, direita, pois se ele cai Volta Lêncio agora, Fila Araújo, vem Samuel Matias Volta ao lado, faz muito mais aí, Fila Araújo, passa a volta Aperta vai descendo, volta agora, vem Vendorada, Loco Fui Aperta vai descendo, volta agora, vem Vendorada, Loco Fui Aí desce, trabalha, Fila Araújo, aperta vai, Loco Fui Aperta vai, Loco Fui, balada, vai Gostoró Mais um do parque Ares, vai pra faixa, desce na cana Volta, vem na pista, vem no Júnior, vem Vaquerinho, volta Bó, seguindo Aí desce, ele vai, controla, trabalha, vai dentro do lado, vem na pista, passa a volta Aí pra faixa, desce o Bó, quer quem? Aperta vai descendo, volta agora, vem Vendorada, Loco Fui Aí desce, trabalha, Fila Araújo, aperta vai, Loco Fui, balada, Loco Fui, balada, Loco Fui Aperta vai, Loco Fui, balada, Loco Fui, balada, Loco Fui, balada, Loco Fui, balada, Loco Fui Aperta vai, Loco Fui, balada, 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 A Yonopla vai descendo, até na peste, leva a bola para o Mois, vai vir, volta agora, vem todo o Rosembeck, e mais um radar começando, são dez cavaleiros para cinco vagas, vai para a faixa, deixei o Edson, trabalha o Põe de Akerdea. A Yonopla vai descendo, volta agora, volta o Juscema Gomes, aliás, ele vai, controla o trabalho, vai todo o Rosembeck, passou a volta, vai para a faixa, o trabalho é perfeito, ele leva para o terceiro lado direito, o Mois e o Henriquecai. A Yonopla vai descendo, volta agora, volta no Juna, ali o Vaquerinho, volta na teixa, o Edson, volta quando são troféus, aliás, controla o Azul, se bagou na teixa, vai em nome da dinâmica, contra o sonho, vai para a faixa, vem aqui na cara, 64, retornado, vem a serpência, a segunda rodada, aliás, vai, controla o trabalho, vai no Juna, passou a volta, vai para a faixa, aperta o lente, aperta o lente, vai para a faixa, vai para a faixa, trabalho bom, vai, descendo a carga. Agora volta a ser o gosto, tem o fone, volta 15 e 4, esse é o trabalho, vai no Juna, aperta o Valdívio, usa na faixa, a dobra, controla, trabalho bom, vai para a faixa, ele deixa a potência na direita, vai descendo o Mois e o Henriquecai, vai para a faixa, vai descendo, volta agora, vem o Henrique, volta o Vaquerinho, entra 529, vai para a faixa, controla o trabalho bom, aperta o Valdívio, aproxima-se da faixa, ele deixa a potência na canhota, vai para a faixa. O Valdívio, empateu o dobra, vai trabalhando, volta na pisa, vem agora, vem aí, vem o Nelho, volta Mário, vem na 582, vai, desce o controla, o trabalho bem feito, desce o Lugui, aperta o Valdívio, descendo, aproxima-se da faixa, ele leva a potência na direita, vai para a faixa, ele deixa a equilibrada, pode ser a seta cravada nessa rodada, vai, Sino Augusto, passa a volta, controla, essa aqui é a preservação, Sino Maravilha, vai, vai, desce o Lugui, aperta o Ciro, trabalha, desce a potência na canhota, vai se ver em caixa. O Valdívio vai, trabalhando, controla o Valdívio, aperta o Valdívio, passou a volta, vai para a faixa, trabalha, tem feito o Lugui, vai, desce o Lugui, vai, desce o Lugui, na carga. O Valdívio vai, descendo, volta agora, volta Jússima Gomes, vai, controla, vai, tudo, você pega, desce o Lugui, na carga. O Valdívio vai, descendo, volta agora, vem, Valdívio, volta André de Souza, o Valdívio trabalhando, controla, desce o Lugui, vai, desce o Lugui, passou a volta, vai para a faixa, do Lugui, perfeito, ele desce a potência na direita, vai, desce o Lugui, vai, desce o Lugui, vai, parta o trabalho, vai, no Lugui, aperta, vai, descendo, vai, Valdívio, vai, vem, vencer o Rosto, vem, vencer o Rosto, volta Júnior, vai, vem, Caralho, vai, para a faixa, controla, vai, Valdívio, passou a volta, vai, passagem, e, Valdívio, descendo, vai, corta o sol, tomando o boi, aí, é, dupla, descendo, alô, alemão, agora é a hora que o bicho vai pegar, patrão, aí, dupla, descendo, vai, ser o gosto, volta, o Lugui, vem, vai, querido, vai, para a faixa, segura, 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 vai, zero, zero, aliás, o dobro, trabalha, controla, vai, descendo, vai, tudo, você vê que passou a volta, vai, para a faixa, essa aqui é a apresentação, do Nelito Lima, aí, para fazer, vale, vai, deixa ele, vai, caralho, vai, aperta, volta, no Júnior, vem, vaqueirinho, a bicho, dobra, trabalhando, controla, vai, descendo, vai, vai, deu, se não, passou a volta, vai, para a faixa, trabalha, bem, já, caralho, JR Motos, comprando, passou a volta, aperta, vai, vai, para a faixa, vai, para fazer, para empatar, com o Toro Rosemar, aí, essa aqui é a apresentação, do Jússima Gomes, representando, a Avenida Ré, vai, ganhando reconstruções, vai, você lá, vai, para a faixa, aperta, Jússima Gomes, e aqui, na terra, claro.